Eu sou a Adriana, eu sou enfermeira, sou formada há 24 anos, sempre trabalhei com oncologia. Eu sou funcionária do SESP desde que o SESP abriu, desde 2008, eu entrei como coordenadora e hoje eu sou gerente de enfermagem. O choque da doença veio para mim mesmo antes do diagnóstico. Eu estava na minha casa, na minha cama, digitando no laptop, quando a gatinha, ela subiu na cama. E eu cruzei o braço na frente do peito para brincar com ela e eu senti um nódulo bem no braço. Como sou da área, eu já sabia o que ia acontecer. Era um nódulo atrás do mamilo, então eu já sabia que eu ia ter que fazer cirurgia, que provavelmente teria que tirar a mama inteira. Eu só não tinha certeza se eu ia ter que fazer químio ou radioterapia. No momento do diagnóstico, fui fazer os exames, claro, no momento do diagnóstico definitivo, eu já, como eu já sabia, e a médica falou, olha, vai ter que fazer cirurgia. Eu tinha esperança que a cirurgia fosse o suficiente, que eu não precisasse fazer a quimioterapia. Mas não foi assim. Como o tumor tinha mais de dois centímetros, ele tinha três, eu tive que fazer a químio. Esse foi um dos momentos em que eu chorei, porque a químio eu não queria fazer. E acho que uma das grandes coisas foi também, por causa da perda do cabelo, eu não queria chocar as pessoas que trabalham comigo, a minha família, e não queria chocar a mim mesma. Nessa jornada, quem me apoiou, em primeiro lugar, foi minha mãe. Ela, inclusive, se mudou para a minha casa nesse período. A questão da alquimia, que já tinha me ajudado a me reorganizar a vida, a gente rever as nossas vidas de um jeito mais positivo, olhar de um jeito mais positivo, é uma filosofia de vida. Hoje eu posso dizer que eu sou uma enfermeira que, agora, conheço a oncologia do lado do paciente. Em três palavras, forte, paciente e corajosa.